Oi pessoal, eu sou o Gary Francione. Essa é a Maggie. A Maggie é um dos nossos maravilhosos companheiros não humanos, que teve uma história muito triste, mas que agora mora aqui e espero que esteja feliz. Hoje eu quero falar sobre o problema da reforma bem-estarista animal. A abordagem abolicionista se posiciona dizendo que não devemos apoiar campanhas de bem-estar. Os bem-estaristas me perguntam, por que você toma essa posição? Bom, a resposta é um pouco complicada. Eu tenho trabalhado com esse assunto há mais ou menos 25 anos. Mas, para poder dar um breve resumo, existem três problemas com as campanhas de reformas bem-estaristas. O primeiro é um problema moral. Se a exploração animal é errada, se o uso dos animais não pode ser moralmente justificado, então não deveríamos propor a continuação do uso de animais, mesmo que seja supostamente humanitário. Pense sobre isso num contexto humano. Se julgamos que a escravidão humana é errada, então não devemos promover uma escravidão humana humanitária. Devemos promover a abolição da escravidão humana. Qualquer violação de direitos fundamentais no contexto humano, assim que a identificamos, assim que nós rejeitamos a sua prática totalmente, nós não devemos promover versões supostamente mais humanitárias dessa prática que já reconhecemos a desenvolver violações e direitos fundamentais. Em segundo lugar, a reforma de bem-estar animal não funciona. Não há como. Os animais são considerados propriedade. Eles são coisas, coisas que compramos e vendemos. Existem mercados para os animais, mercados que comercializam animais. Os animais são coisas. Eles não têm nenhum valor inerente ou intrínseco. Os animais só têm valor externo ou extrínseco. E por isso são propriedade. E custa dinheiro para se poder proteger os interesses de uma propriedade animal. Ao contrário de outras propriedades, os animais têm interesses. Eles têm preferências, desejos ou vontades. O seu computador ou o seu carro, outras formas de propriedade, essas outras formas não têm interesses. Mas os animais têm interesses e custa dinheiro para proteger esses interesses. Então, quanto mais gastamos para proteger esses interesses, mais valioso o animal se torna em termos de seu status como coisa. E mais cara será a venda desse animal para que os produtores consigam algum lucro. Então, se existisse um bem-estar animal que realmente protegesse os interesses dos animais, ainda assim seria errado. Não importa o quão humanitário é o uso do animal é moralmente injustificável. Mas suponhamos que temos uma situação em que os interesses dos animais fossem protegidos em um grau muito maior. E isso iria custar muito mais dinheiro. Os produtores não vão fazer isso porque eles não conseguem repassar esse custo de uma forma significativa para os consumidores. E o governo não vai impor isso, porque o governo estaria danificando uma indústria importante, estaria prejudicando uma indústria extremamente importante. Então, se olhar para a história do bem-estar animal, o que eu faço há muito tempo, você vê que o nível do bem-estar animal é muito, muito baixo. É muito baixo porque tem que ser muito baixo, porque os animais são propriedade e porque nós vamos proteger seus interesses apenas até a medida em que isso seja feito para explorar o animal de uma forma eficiente. Então, de modo geral, o que a reforma animal bem-estarista faz é eliminar lesões gratuitas aos animais, é eliminar lesões que não têm nenhum valor econômico e que podem, em alguns casos, até se apresentarem como economicamente insensatas. Então, é muito, muito baixo. Ela fornece um nível muito, muito baixo de padrão de proteção, porque os animais são propriedade. Então, nós podemos proteger seus interesses o quanto quisermos e quanto mais fizermos, mais dinheiro irá custar e você terá que repassar esse valor para os consumidores. Ou o governo teria que fiscalizar isso e, falando sinceramente, nenhuma dessas duas situações é realista. Então, o bem-estarismo é limitado pelo fato de que os animais são considerados propriedade. A terceira razão pela qual as campanhas bem-estaristas são problemáticas é que as reformas de bem-estar animal, na verdade, estimulam o público a acreditar que é aceitável continuar a explorar os animais. Bom, os bem-estaristas me perguntam, por que você acha isso? Por que acha que as reformas bem-estaristas deixam as pessoas mais confortáveis para continuar a explorar os animais? E eu tenho que falar que essa pergunta me tira do sério. Por que é exatamente isso que eles pretendem fazer? Por que é que esses grupos têm essas campanhas nas quais eles promovem essas reformas bem-estaristas? E quando elas são aprovadas, eles então declaram vitória e dizem que empresas como Walmart, ou como a Frangos Bell & Evans, ou como qualquer outra que estiver concordando com a reforma de bem-estar, devem ser elogiadas como preocupadas com os animais. E essas campanhas têm a intenção de fazer isso. Como é que elas não se traduzem em fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis em continuar explorando os animais, quando o que você tem são líderes do movimento pelos animais, que estão nas páginas da empresa Frangos Bell & Evans, dizendo que a empresa está criando um novo padrão para o bem-estar animal? Como é que isso não vai promover a continuação do consumo do frango vendido pela Ben Evans? É o que a empresa pretendia fazer e a Meg concorda. A Meg concorda. Ainda bem. Ok. E por que será que nós temos essas corporações promovendo todos esses rótulos de exploração feliz? Você realmente acha que a razão dessas corporações terem esses rótulos e promoverem esses produtos é porque querem fazer as pessoas se tornarem veganas? Não! Só querem fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis quanto a exploração animal. Você tem alguns desses supermercados de alto padrão, como Whole Foods, que diz ao público vendemos produtos de animais produzidos mais humanitariamente. Você tem que pagar mais caro por eles porque, repetindo, estamos protegendo os interesses dos animais em um grau maior, eles dizem, do que são normalmente protegidos. Ok? Então estamos protegendo esses interesses a mais, eles dizem, e você tem que pagar mais caro por isso. Bom, isso pode até ser válido para um pequeno segmento da população que pode se dar o luxo de fazer compras nesses lugares. Eu tenho que dizer que eu não me importo o quão humanamente esses animais são tratados. Qualquer animal que você compra em qualquer dessas lojas, independente do quão humanamente tratado, foi submetido a tratamentos que seriam considerados como tortura se fossem seres humanos envolvidos. Não existe essa tal de exploração feliz. isso é um completo absurdo, é uma fantasia do movimento bem-estarista animal e é errado. Então, é claro que essas, essas, essas campanhas de bem-estar fazem as pessoas se sentirem mais confortáveis explorando os animais. É pra isso que essas campanhas servem. Ok? E como eu disse, as empresas não iriam participar disso. Se todo mundo estivesse virando vegano, esse não é um bom caminho. O que isso está fazendo é encorajar as pessoas a acreditarem que existe um jeito certo de fazer a coisa errada e não existe. Se os animais importam moralmente, então nós somos moralmente obrigados a sermos veganos. Obrigado. Versão Brasileira Fala Vegan Oh E phantiga O Salud Futeika Man plasma Studio Juta Nino Juta Man Abracileira